No dia 1º de agosto de 1987, nosso querido Miguel Zito estreava no Video Show. Eu sou o novo apresentador independente do Video Show, numa nova linha, uma linha cool, uma linha arrojada, marcante, retumbante. De cara, ele relembrou os antigos games da telinha. Esse é o último programa quem ganha, olha minha mulher! Mostrou um jeitinho especial para chamar as matérias. Como dizem os espanhóis, eu não creio em brujas, pero que las hay, las hay. E brincar com o nosso falha nossa. Quem está errando tudo sou eu nessa cabeça, roda a matéria que é melhor. 59 cenas... Opa, errou! Um mês eu esqueci tudo. Foi tão simples assim? Claro que foi, claro, claro. Claro que eu também esqueci o texto. Nesse clima despojado, cada hora Miguel estava num cantinho diferente do estúdio, direto do túnel do tempo.